Bora pra análise sem spoilers do filme Jurassic World Dominion. E esse é o novo filme distribuído pelo Universal Pictures, que estreia agora dia 2 de junho nos cinemas. E a gente já queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Discord, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. Pra isso, basta clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo. E esse aqui é o sexto filme da franquia Jurassic e é o terceiro da saga Jurassic World. É, aqui a gente segue logo depois do que aconteceu ali no Jurassic World Reino Ameaçado. Aqui a Ilha Nublar já não existe mais. E agora os dinossauros estão todos integrados ali na natureza, convivendo ali com a vida humana e com outros animais. E nem todos os animais vão aceitar pacificamente essa integração. É, aqui a gente vai ter uma jornada da Claire e do Owen pra resolver a situação com a ajuda ali de algumas figuras clássicas aqui da franquia. A gente assistiu esse filme no cinema IMAX e assim, só de ir ao cinema pra assistir um filme Jurassic, a gente já fica assim, uma sensação muito gostosa de chegar no cinema com essa expectativa. Até porque a gente lembra muito da experiência de assistir o primeiro, que foi um filmaço. É, a gente é muito fã da franquia desde o Jurassic Park original que a gente assistiu no cinema. A gente sai da sala de cinema hoje com uma sensação que esse filme Jurassic World Domínio poderia ter sido épico, mas em vários momentos desperdiçou a oportunidade de trazer aquelas cenas bombásticas que nos remetessem aos grandes momentos da franquia. Acho que um dos grandes problemas aqui desse filme é que ele muda bastante a fórmula clássica dos Jurassic. Aqui que a gente normalmente tem ali tudo na pós de tranquilidade, daí aqueles dinossauros começam a criar algum problema dentro do parque, aí começa ação e suspense e tal. Então quando ele mudou isso, acabou que se perdeu bastante. É, a gente sempre tem em algum momento dos filmes Jurassic, aquele momento que a situação sai do controle, mas aqui a gente já começa com tudo descontrolado, os animais ali, os dinossauros já estão vivendo em meio aos humanos ali, competindo com os humanos e os animais pela sobrevivência. Então isso é o diferencial desse filme com relação aos outros da franquia. E eu acho que foi justamente isso que deixou o filme bastante morno até o final ali do segundo ato, quando de fato suspense, a ação mais interessante com os dinossauros dentro do parque começa a acontecer. É, a gente fica com a sensação que a ação demorou, o filme se arrastou um pouco, eu acho que o filme em alguns momentos passa a sensação até de ser um pouco mais longo do que ele realmente necessitava ser, e a gente fica com aquela sensação que a ação realmente começa só a partir de determinado ponto do segundo ato. Tem outras cenas de ação que acontecem ali pro início do filme, mas assim, tem um núcleo que é totalmente nada a ver com Jurassic aqui. A gente parece assim que em alguns momentos tá vendo uma missão impossível ali, com perseguição de carros, motos e tiros. Então acho que essa cena, assim, por isso que eu nem considero como cena de ação ali do filme, porque realmente, por mim, poderia ter sido completamente ignorada, completamente cortada essa parte. É, um trecho ali em Malta que até tem cenas de ação ali interessantes, mas realmente a gente não fica com a impressão que ali a gente tá assistindo um filme Jurassic, né? Parece realmente uma outra pegada, e tem momentos ali que a gente tem, um personagem vai resgatar outro, aí o outro vai resgatar de volta, que parece que o roteiro tá indo e voltando e não tá seguindo pro objetivo principal da trama aqui, né? E esse é um dos grandes problemas, porque quando o filme realmente engata, ele tem cenas maravilhosas, ele se torna um filme muito bom ali pro final. Agora, pra quem é fã de Jurassic Park, como a gente que assistiu lá o primeiro filme no cinema, né? Esse filme aqui, ele é repleto de referências. A gente tem, além de personagens clássicos aqui, várias referências a momentos marcantes e inesquecíveis do primeiro filme, e lá dos primeiros filmes em geral, né? Então, nesses pontos aqui, a nostalgia pega forte, né? Tem uma cena ali do primeiro Jurassic Park que me traumatizou pra vida, assim. E provavelmente deve ter traumatizado vocês também. E tem uma reconstrução, tem uma homenagem a essa cena aqui nesse filme, e isso é uma parte que eu gostei demais. É, uma pena que o objetivo principal do filme, do roteiro aqui, ele tenha se perdido em vários momentos. A gente realmente fica com vários arcos desnecessários pra contar a história, mas em algum momento ali do segundo ato em diante, eu acho que o filme assume um tom que me lembra mais a franquia, realmente. A gente fica com um tom mais sinistro dos dinossauros ali na floresta, com cenas de perseguição, que me lembrou bastante até aqueles momentos de perseguição do Velociraptor lá no primeiro filme, e a gente realmente fica com um tom mais escuro aqui, que eu acho que funcionou mais pra esse filme, né? Inclusive, a gente tem um T-Rex aqui nesse filme, óbvio, né? E, assim, pasmem, a gente torce pro T-Rex. Ninguém toca no meu T-Rexinho. Então, assim, essa parte dessa feição, assim, o filme construiu bem legal. E aí, a gente tem como diretor aqui e co-roteirista, né, o Colin Trevorrow, que tinha a missão aqui de reunir duas gerações aqui, a geração clássica de personagens de Jurassic Park, com aqui o núcleo principal do Jurassic World. A ideia em si é muito boa, só a execução é que acabou falhando bastante, assim. Até os objetivos dos personagens estavam um pouco vagos, um pouco perdidos, uns queriam uma coisa, outro outra, e aí o filme se perdeu um pouquinho nesse aspecto. Mas, em termos técnicos, a gente tem que dizer que o visual ali e até os efeitos especiais do CGI estão muito bem trabalhados e eles contribuem bastante pro suspense, eu acho que aliados em alguns momentos ali à montagem e edição e em alguns momentos marcantes ali do filme a gente realmente fica preso na cadeira. Esse é um bom filme da franquia que se sustenta ali nesses encontros nostálgicos. Tinha tudo pra ser um grande filme épico, ele não chega lá, mas vale a pena assistir. É, provavelmente os fãs da franquia vão curtir alguns momentos específicos, aqui nesse filme, e talvez saiam ali com vontade de reassistir o clássico lá dos anos 90, o primeiro Jurassic Park. Então a nossa nota pro filme Jurassic World Domínio é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho